Pra você que quer viver momentos inesquecíveis, conheça o Hotel Monte Rei, no coração de São Vicente, a duas quadras da praia. Hospedagem, café da manhã, espaço para eventos com ambiente climatizado, perfeito para todos os tipos de celebrações. Hotel Monte Rei, conforto e comodidade no melhor hotel da cidade. Rua Frei Gaspar, 133 Centro São Vicente. Rua Frei Gaspar, 133 Centro São Vicente.